O Fluminense tem dado ao futebol Amador, vocês estão marcando, dando show de bola, nota 10 em toda a transmissão. Tá certo. Renato, e o Fluminense? Perdeu a primeira? Empatou e perdeu. Empatamos o pelt com o Minas, uma grande equipe, um jogo muito bem disputado, não tem jogado. O futebol é isso, o quinto pelt, se fizessemos ganhar os dois pênaltis, perdemos o quinto pelt, que seria a nossa vitória, e foi para alternada, demos azar e perdemos, mas o futebol é isso mesmo. A luta continua, a chave é muito dura, muito equilibrada, vamos tentar dobrar o Vasco também, o jogo muito difícil do próximo terça-feira, para continuarmos vivos na competição. Tá certo. É, o Renato aqui, falando que terça-feira à noite, lá em Mucambeira e Matosinhos, tem esse grande jogo, Vasco da Gama e Fluminense, Fluminense e Vasco, é o clássico, e saber que o Fluminense tem que ganhar de qualquer maneira, então tá forte. Só tem uma alternativa, vencer ou vencer, se nós vencer, morre, então não temos que correr atrás da vitória. Tá certo. Vou conversar aqui com o...